Apenas um show não para de surpreender. Já faz bons anos que o desenho foi finalizado, só que isso não impediu de algumas cenas novas serem meio que vazadas há um tempo atrás. E isso é bem legal, porque mostra como o desenho tinha um conteúdo de sobra para ele ser bem mais assustador do que foi mostrado para a gente em vários episódios. A gente sabe da existência daqueles especiais que tinha como foco ter histórias separadas que geralmente contavam com muito terror. Inclusive, esses episódios especiais são os favoritos de muita gente, porque ele foge totalmente da pegada principal do desenho e isso acaba dando um ar totalmente diferenciado a cada temporada nova que vai saindo, ou que ia saindo. Esses episódios são chamados de Contos de Terror do Parque e algumas cenas dele foram totalmente cortadas. Por exemplo, aqui no Conto de Terror do Parque 4, nesse episódio é mostrado o Mordecai e o Rigby que acabam morrendo depois que eles meio que caem da escada. Então por conta disso, eles acabaram ficando na casa e assombraram a casa, tudo porque eles tinham um negócio inacabado. E é aí que o negócio fica louco, porque o Benson precisava mandar os dois embora, senão eles iriam continuar fazendo tudo aquilo acontecer de novo e de novo, porque eles ficariam assombrando a casa. Não importa o que acontecia, eles ainda eram empregados, então eles iriam continuar lá. Então aí, os dois meio que acabam se juntando e tomando formas completamente obscuras e assustadoras. Só que isso era pra ser ainda pior, porque na versão que saiu pro desenho, as coisas foram bem light, bem sossegada, pra não assustar muito. Mas saíram algumas concept arts que mostram, por exemplo, o Mordecai tomando a forma de um Demogorgon e o Rigby meio que se abrindo no meio com vários dentes saindo da sua barriga. Isso tudo porque eu não falei da versão deles com vários braços e também uma junção dos dois bem mais cabulosa daquela que apareceu de fato no episódio. Já no filme de Apenas Um Show, a gente tem uma grande mudança no finalzinho. Bom, todos nós sabemos como tudo acontece. O Rigby acaba meio que usando a cabeça do Ross como se fosse uma bola de vôlei e tá aquela naquele vórtice. Foi um final bem digno pro personagem, digamos de passagem. Só que as coisas aqui seriam bem mais diferentes e podemos dizer que seriam ainda melhores. O Mordecai iria pegar uma fucking espada. Se liga só, ao invés do Rigby, o Mordecai iria fatiar o Ross por completo e depois iria dar um golpe muito louco que iria fazer a cabeça do Ross cair naquelas fendas do tempo. Aquilo seria bem mais épico. Só que ficou legal também a maneira que resolveram colocar no filme. Só que dessa forma seria bem mais interessante. Agora voltando pros contos de terror do parque, vocês lembram daquele que tem o manicômio e também tem um cara que quer cortar o cabelo da galera? O famoso cabeleireiro. Então, esse episódio é muito louco porque o cara acreditou, foi lá e perdeu a cabeça. Acreditou no cabeleireiro, perdeu a cabeça. Simples, mau barbeiro. Então, esse também é um momento muito interessante que tem um clima bem sombrio. Só que o diferencial é que na versão original, quando eles estivessem no manicômio, esse cabeleireiro iria cortar a cabeça do Mordecai e mesmo assim ele ainda iria continuar vivo. Então, pra escapar de lá, ele iria falar pra CJ usar o corpo dele pra quebrar a janela e eles conseguirem escapar. Então, ela foi lá e jogou o corpo dele que tava no chão no meio da janela, como se não houvesse amanhã. Correram e foram embora. Um tanto quanto insano isso daí. E eu falo pra vocês, com certeza essa cena iria traumatizar uma galera por aí. Agora, quando chegasse naquela parte da menina que parece um anime, que fica meio que sozinha, e que quando chega alguém pra falar com ela, ela vai lá e devora a pessoa sem dó, as coisas também seriam bem diferentes. Porque essa menina não iria ter esses traços que deixam as coisas bem mais bizarras. Porque ela parece ser fofa, mas quando você vai ver, ela é um monstro. E então, na hora deles conseguirem escapar, e quando eles chegassem nos créditos do episódio, a CJ iria acabar sendo desintegrada e só iria ficar as botas dela no chão. Aquilo é muito bizarro. Então, na continuação, esse raio também iria acabar pegando a Eileen. Só que o diferencial daí, é que o Rigby iria conseguir levar ela pra fora do vídeo de cassete. Só que assim que eles estivessem lá fora, a Eileen teria morrido nos braços dele. E isso também é muito cabuloso e triste pro Rigby. E por fim, outro episódio que teve um final totalmente alternativo, foi o Conto de Terror do Parque 2. Nesse aqui, o Saltitão acaba batendo a van, e eles vão pra festa contando histórias de terror lá no Guincho. Todo mundo conhece. Só que o que iria acontecer, é muito bizarro. Porque assim que eles chegassem naquele congestionamento, eles iriam ver que acontecia um acidente ali. Então, olhando mais de perto, eles iriam ver que era a Kombi do Saltitão que tava ali batida. E olhando ainda mais de perto, eles iriam ver que os corpos deles estavam jogados no chão. Então, quando eles olhassem pro lado, eles veriam que eles estavam sendo carregados por um esqueleto sombrio, que levaria eles direto pro inferno. Terminando assim, com uma abóbora dando risada da situação. Só que na versão oficial lançada, eles só acabaram virando fantasmas e nada mais. Bom, vocês já tinham visto essas cenas que acabaram sendo excluídas das versões originais dos episódios de apenas um show? Deixa aí nos comentários pra mim saber a sua opinião. Então, muito obrigado por assistir e até a próxima!